Então vamos conversar com a senadora Regina Souza do PT, que se despede aí da presidência do partido temporariamente. Seis meses afastada. Depois de seis meses a senhora volta. Bom dia. Bom dia. É um afastamento temporário, eu falei, que é uma licença movida pelo... Estou começando um mandato, é minha primeira experiência, então não estou conseguindo me dedicar ao PT. Eu sou essa pessoa que gosta de fazer as coisas por inteiro. Então eu chego na quinta noite, sexta-feira, eu já viajo, eu estou com a agenda de viagem muito intensa. Claro, fazendo partido, fazendo debate, mas a condução da vida partidária, a vida interna, eu não estou conseguindo fazer. E quando eu chego tem muita gente para atender, tem muita gente para receber. Então praticamente vou no PT assinar algumas coisas, então eu não gosto disso, assim, tenho que me adaptar nessa nova rotina. E a Characha, depois de seis meses dá para fazer essa adaptação e voltar a acumular as funções? Eu acho que dá, porque a ocupação do Senado, ela se intensificou por causa da CPI, né? Eu sou o mesmo titular da CPI do HSBC, então vamos começar a viajar para fazer as investigações, para fazer as apurações fora de Brasília, até para o exterior vai ter viagem. Então a gente precisa se dedicar mais. A CPI é uma coisa nova para mim, né? Os que estão lá, tem alguns que já têm experiência, mas outros não, então tem que se dedicar, estudar. Aliás, tudo é novo para a senhora lá, né? Tudo é novo para a senhora. Tudo é novo para mim. Então, relatoria, já estou com cinco processos para ser relatoria, coisa que eu nunca fui, nunca fiz. Claro que fui no Conselho de Educação, é mais ou menos a mesma coisa, tem que emitir um parecer, mas eu tenho que estudar, porque são temas que eu não conheço, tem uma assessoria muito boa, claro, que prepara tudo, mas tem que dar o toque pessoal da gente. Então é muita coisa para se fazer. Muita coisa e às vezes complicada, como por exemplo a situação do governo no Congresso Nacional. No Senado parece que a maioria da bancada governista é um pouco mais tranquila em relação à Câmara Federal. E como vem sendo tratado nesse momento aí, já acalmou a situação no Senado, ou seja, os governistas estão com a situação sólida. Na semana passada teve um problema aí do estresse com o presidente Renan Calheiros em razão do Ministério do Turismo, dado a um aliado do vice-presidente Michel Temer. É uma coisa complicada, a relação política, né? A base do governo é sempre muito complicada, a governidade é muito mais do que a do Lula, é uma base que é frágil. A gente tem que dizer, ser sincero, assim, não é um... A gente diz assim, nós somos maioria, mas não é maioria, né? Você vai olhar o voto na hora do voto, na hora das votações, só quem fecha a questão mesmo é PT e PCdoB. Esses votos juntinhos com o governo em tudo, né? O resto é um problema para contar. Você vai olhar, tem 20 senadores do PMDB, só 3 votaram, 4, 5, o resto votou como 15 em outro... Então, não existe essa coesão, né? Cada votação, cada projeto é uma negociação para poder fazer. Eu acho que essa questão dos cargos que ainda não terminaram, acho que quando terminar, talvez melhore, mas agora conduzido pelo Michel Temer, mas é sempre um problema, né? Não tem base sólida, não tem base consistente no governo, não. Isso é verdade. Senadora, o PT no alvo aí de investigações da Operação Lava Jato, na semana passada, culminando com a prisão do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e agora o partido decidiu que não vai mais aceitar doações de empresas privadas durante as campanhas eleitorais. O que vai mudar? E, na verdade, o que já mudou dentro do partido depois dessas acusações e dessas prisões também? Olha, primeiro assim, dizer, é estranho que a justiça está investigando a conta legal do PT, a conta, o dinheiro que passou pela conta, que foi prestado conta. O dinheiro entrou, foi dado a recibo eleitoral, foi prestado conta, o tribunal aprovou e agora ela está sob suspeição de ser dinheiro de superfaturamento. Então, se é dinheiro de superfaturamento, é de todo mundo, porque se você pegar, pode ir no site do TSE, 14 empresas daquelas que estão na Petrobras, elas deram para a Dilma 56 milhões, mas elas deram para o Aécio 53, as mesmíssimas, 14. Então, o dinheiro que veio do PT é dinheiro de corrupção, o dinheiro do Aécio é dinheiro do Criança Esperança, por acaso, se foi a mesma empresa que deu, então, se essa empresa deu, deve ter saído da mesma conta, então, é isso que nós queremos, nós pedimos advogados para ir olhar a origem do... devem ter saído da mesma conta, a mesma empresa deu, não pode ter um dinheiro maldito e um dinheiro sagrado, ou ele é todo maldito ou ele é todo sagrado. Deu para o PMDB, que nem tinha candidato a presidente, 29 milhões, para o PSB, para o PP, porque só o PT está sob investigação. Mas aí, agora o PT não vai mais aceitar. Então, o PT deliberou agora, fez a sua reforma política já, o que nós queremos, acho que o ponto principal da reforma é o financiamento, é a raiz de tudo. O PT defende 100% do público. Então, o PT agora defende 100% do público, mas tem a Igreja Católica, por exemplo, que está na mesma proposta, ela defende pessoa física e a gente está no PT, pelo menos já tem algum segmento, defendendo, aderir a proposta da Igreja e da OAB, porque ela já está com mais assinatura do que as nossas. Então, ela pode vingar com uma proposta de iniciativa popular. Então, a da CNBB aceita a doação privada, desde que seja pessoa física e no limite, parece que de um salário mínimo, se não me engano. Então, são propostas que estão andando, tem uma campanha na rua, a CNBB agora vai entrar com toda a força, porque é o principal ponto. O deputado Marcelo Castro é relator do projeto, mas a gente sabe que na Câmara já tem alguém fazendo relatório paralelo, porque acha que o dele é avançado. A CNBB até gostou também, o Marcelo fez uma apresentação, uma atividade da CNBB e eles gostaram. E da proposta do deputado Marcelo, a gente só discorda do distritão. O resto, a proposta dele é avançada, é progressista, mas a gente já sabe que tem gente lá que não está gostando da proposta dele, que deve apresentar relatório paralelo. Então, para você perceber, acho que essa reforma não vai sair grande, mas se a gente conseguir fechar os três, quatro pontos, incluindo nela o financiamento, acho que já é um avanço muito grande. Ok, nós conversamos aqui com a senadora Regina Souza, do PT. Muito obrigada pela entrevista, um bom dia para a senhora. Vamos à última de hoje, Alivaldo. A disputa pelo cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado está aquecendo bastante os bastidores da política, principalmente o PMDB. No final de semana, o apoio e o voto do presidente Temista Cris Filho foi bastante assediado por um concorrente direto, que é do PMDB, o ex-deputado Mauro Tapeti, que foi a um evento social no interior do Estado, com a presença do deputado Mauro Tapeti, olha só, conversaram bastante, trocaram muitas ideias. Ele entende, sim, o apoio do presidente é meio caminho andado na busca pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E correu aí nos bastidores da semana passada que o presidente Temista Cris já teria dado o seu apoio, o seu aval ao outro PMDB, o prefeito de Picos, Kleber Eulálio, o que poderia complicar as pretensões de Mauro Tapeti. É, mas o almoço ali pareceu animado, né? Farto, bastante. E o detalhe, Nádia, foi numa fazenda aqui no município de Elesbão Veloso. O detalhe, o proprietário da fazenda é primo do deputado 2, do prefeito Kleber Eulálio, mas a esposa é prima de Mauro Tapeti. E parece que lá a influência feminina é maior do que a masculina, Nádia. Eita, Livaldo, vamos ver, dia 11 de maio, né? 11 de maio, tá previsto. A gente vai saber. 11 de maio, tá previsto.